Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, salve Maria, salve Maria. Boa tarde para você, meu irmão, minha irmã, seja muito bem-vindo neste sábado, já aqui prontos, diante de Jesus misericordioso, para rezarmos mais um terço da misericórdia. Coloque as suas intenções, seus pedidos de oração, queremos rezar por você, saiba que estamos aqui sempre rezando pelas suas intenções. Vamos rezar pela paz no mundo inteiro, que tanto precisa, que sejamos mesmo instrumentos de paz nesse mundo. Rezemos pelas nossas famílias, pela conversão de todos os pecadores, por todos os doentes. Rezemos pelo Papa, por todos os padres, pela nossa igreja. Por isso estamos reunidos com muita fé, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita as suas vozes entre as mulheres, e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob ponços pelatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiam céus e está assentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, de onde adivinha julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade, de vosso direitíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados, e os do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pira a sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso delitíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro. Pira a sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pira a sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pira a sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pira a sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pira a sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pira a sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pira a sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pira a sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a dignidade de vosso deletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro. Pira a sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pira a sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pira a sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pira a sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pira a sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pira a sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pira a sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pira a sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a dignidade de vosso deletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro. Pira a sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pira a sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pira a sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pira a sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pira a sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pira a sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pira a sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pira a sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso direitíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro. Pira a sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pira a sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pira a sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pira a sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pira a sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pira a sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pira a sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pira a sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus santo, Deus forte, Deus imortal, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus santo, Deus forte, Deus imortal, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus santo, Deus santo, Deus santo, Deus santo, Deus santo, Deus imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Amém. Muito obrigado, Senhor Jesus, por mais um momento que passamos em tua presença diante de vós. Obrigado pela tua divina misericórdia. Obrigado também a você, querido irmão, querida irmã que rezou comigo esse terço da divina misericórdia. Amanhã espero por você para rezarmos mais um terço da divina misericórdia. Um bom sábado para você, abençoado. E amanhã espero por você às três horas da tarde, aqui para rezarmos mais um terço da misericórdia. Amém. Estivemos e continuaremos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém.